Vim para cá, recebi o título de cidadão sorocabano em 2004 e tenho lutado, trabalhado sempre para honrar esse título. Agora o que me causa espécie, pessoas defender quem agride esta Casa de Leis. Entendeu? Achar que é o projeto do vereador que está defendendo essa Casa de Leis é uma injúria. Eu gostaria que vocês tivessem o mínimo de educação para me ouvir. Eu fiquei sentado e ouvi todos. Senhor presidente, eu fiquei sentado e ouvi todos. Senhor presidente, gostaria que quem veio aqui para defender, quem ataca esta Casa, quem agride esta Casa, que tivesse o mínimo de educação e respeito. O mínimo, o mínimo. O mínimo de educação e respeito de ouvir como eu ouvi. Como eu ouvi. Então, o que me causa espécie é essa inversão de valores. É essa inversão de valores. Quando se ataca esta Casa, alguém defende. E quando se tenta defendê-la, alguém se irrita, alguém agride, alguém não tem limites, ataca. O vereador Dila não está ali. Eu também sou cristão e perdoo quantos me agrediram. Mas eu faço muita diferença entre o resíduo da agressão, o resíduo da agressão com a ação em si. Então, o que é que eu, o que é que eu vim aqui dizer? Todas as vezes que esta Casa foi ofendida e agredida, e geralmente é pelo pessoal de esquerda que vem aqui, que agridem os vereadores e as vereadoras, outro dia as próprias vereadoras foram agredidas, agredidas aqui por aqueles que elas pensavam que estavam defendendo. Eu não aceito este posicionamento e me posiciono. Eu não faço aqui média com ninguém, todo mundo sabe disso. Goste ou não goste. E goste de falar na tribuna, olhando nos olhos de quem está me ouvindo. Se tem uma coisa que eu não corro, é de confronto em favor do que é correto. Eu já fui. Na semana passada, nós tivemos aqui uma sessão solene, onde eu defendi o direito da nossa sociedade de realizar o dia das mães e dos pais e fiz projeto de lei que virou lei na cidade. Um cidadão escreveu na minha página todo tipo de agressão, porque defendia o dia dos pais e das mães. Olha a que ponto nós chegamos. E eu lembro que o vereador França, do PT, um dia... Cadê o vereador França? Ah, o vereador França precisou sair. Mas eles sabem que eu estou falando a verdade. Vereador França, um dia foi feita uma moção de repúdio aqui contra um indivíduo sem o mínimo de respeito e de civilidade, que entrou nu no ambiente, carregando uma imagem da senhora Aparecida, não sei qual era, na frente da sua genitália. Depois ele se deitou, raspou aquela imagem e cobriu sua genitália. E aí veio aqui uma moção de repúdio, não sei se foi o vereador Anselmo à época, que é católico, praticante. E nós fomos votar. O vereador França levantou do plenário e disse, olha, agora exageraram. O vereador França, do PT, entendeu, entendeu o absurdo dessa situação, que é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, alguém agride a Casa de Leis, os vereadores, e vem um grupo de pessoas defendê-lo. E alguém que faz um projeto de lei para defender a honra dessa Casa é agredido. Peraí, está tudo investido. Não é assim. Ah, é uma ofensa fazer um projeto como esse. É uma ofensa? Não, não é ofensa. É respeito. É respeito. Porque quando todos os senhores e senhoras que estão aí precisam de algum tipo de intermediação, de benefício, incluindo os vereadores de esquerda, que dizem que não votaram, por exemplo, a favor do aumento de salário, mas quando o salário cai na conta, eu não vejo nenhum deles dizer, eu não aceito. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. E eu não vejo vocês virem aqui acusarem, quando ele recebe esse salário. O presidente golpista, o presidente golpista, que não foi eleito pelo povo, tanto é que ele não tem coragem de sair na rua. Ele viaja, viaja, já gastou milhões de reais. Mas não tem coragem de sair na rua. Sabe por quê? Porque o seu mandato é fruto de golpe. Que vocês defendem. Então, nós vamos continuar combatendo essa inversão de valores. Nós respeitamos nossa mãe, nós respeitamos nosso pai, nós respeitamos essa casa. Chega de hipocrisia da parte de vocês com indignação seletiva. Hoje não se pode falar contra o presidente golpista, porque está sujeito a processo. Isso é hipocrisia. E nós não aceitamos isso. Então, não venham aqui com essa história para cima de nós. Paulo Berge teria que se retratar. Tem que ter vergonha para se retratar, de ofender a Câmara que o honrou. Essa Câmara o honrou com título. Ele tem que ter respeito. Ele tem que ter vergonha para vir aqui se retratar. Não tem esse negócio de liberdade de expressão quando é para agredir essa casa. Eu a defendo e vou defendê-la sempre. Não sei qual é a posição do vereador Aite. Ele tem que ter a liberdade de tomar a posição em relação ao seu projeto. Mas saibam que vamos continuar defendendo essa casa contra aqueles que não a respeitam. Como não respeitam nada mais, porque são hipócritas e nós não aceitamos isso. Era o que eu estava dizendo. Para encerrar a discussão, o vereador Cristiano Passos. Boa Sra. Tem tempo ainda. Presidente, eu gostaria de pedir ao vereador Vinícius Aite. A vereadora Iara falou que o Paulo Bete é bom de conversa, de diálogo. Então, já que a gente defendeu diálogo, então, retira esse projeto, por favor. Se não houver um diálogo, volta a votação mais tarde. A prova não é outro discurso. Pede uma retratação dele. Pede uma retratação do Paulo Bete. Senhor presidente. Qual o caminhamento de Vossa Excelência, vereador? O caminhamento de Vossa Excelência. Vamos ver, então, se ele foi homem para fazer. Vamos ver se ele vai ser homem para fazer uma retratação. Eu peço a retirada desse projeto por uma sessão. Vamos ver se ele faz a retratação. E também passar para avisar ao Mick Jagger. O Mick Jagger está emocionado aí. Leve esse recado a ele, Mick Jagger. E o mutirão do emprego tem esse mês ainda para todos vocês que estão aqui até agora. Pode procurar o mutirão do emprego. Forte abraço. Fiquem com Deus. É encerrada a discussão. Eu coloco em votação a retirada por tempo determinado. Os vereadores concordam. Permaneçam como estão. Os contrários estão aprovados. A retirada. Obrigado, presidente. Justificativa de voto. Parabenizar, vereador Aite, pela sensatez. Eu sei que V. Exª tem esse perfil mais polêmico, mas V. Exª eu sei que é sensato. Foi uma decisão muito sensata e eu gostaria de parabenizar. Só aumentou o respeito que eu tenho por V. Exª. o Vinícius Aite, nosso colega, nosso colega, mas meu amigo, também parabenizo pela decisão, pelas palavras proferidas ali, pela decisão de se retirar e também solicitar uma retratação. Parabéns. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Eu gostaria de passar a palavra. Obrigado pela presença de vocês. Um abraço. Um abraço aos companheiros que estão lá no sindicato, que estão acompanhando a votação lá. Um abraço. Eu já falo com vocês. Aqui só tem trabalhador, gente, porque, vejam só, o trabalho de vocês, vocês estão aqui no horário de... Nós estamos lutadores, não é, meu irmão? O brasileiro é lutador, todo mundo sabe. Um ano de sete, vinte, isso aí. Qual a palavra na cerimônia? Obrigado, presidente Cláudio. Iniciando as homenagens, nós gostaríamos de chamar aqui à frente o vereador Fernando Dini, autor da primeira homenagem deste dia. chamamos também aqui o homenageado, que será o vereador... vereador doutor Hélio Brasileiro, será homenageado aqui pelo vereador Fernando Dini, razão pela qual chamamos aqui à frente da mesa de trabalho. Vereador Vinícius. Vereador Vinícius. Obrigado. Dr. Hélio Brasileiro é aguardado aqui para a homenagem do vereador Fernando Dini. É com grande reconhecimento que hoje homenageamos o companheiro e médico Dr. Hélio Mauro Silva Brasileiro pelos 25 anos dedicados ao exercício da medicina. Dr. Hélio sempre se preocupou com a qualificação da saúde na nossa cidade e não apenas como vereador, mas também como médico, proporcionando qualidade de vida para a população. Dr. Hélio é possuidor de um currículo e rotinas admiráveis. Vem conseguindo conciliar com maestria as duas funções de médico e vereador e assim tem colaborado para o nosso bem-estar em todas as circunstâncias. Vamos ouvir as considerações do autor desta homenagem, vereador Fernando Dini. Votos de congratulações à Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião no dia 23 de maio de 2023, homenageio o vereador Hélio Brasileiro, nosso companheiro aqui de plenário, a requerimento do novo vereador Fernando Dini, consignando na ata de seus trabalhos, votos de congratulações pelos 25 anos de exercício da medicina, marcado pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Tratando todos os pacientes com empatia, carinho e atenção. Desculpa que o braço vai ficando pequeno, doutor. Assinado o vereador Fernando Dini e ex-presidente. Vereador Vinícius Aite, gostaria de convidar a Vossa Excelência para comemorar comigo esse momento tão importante de homenagem, 25 anos de profissão, presença de Vossa Excelência aqui é importante. Bom, o Hélio, o Hélio, todo mundo sabe que a unanimidade aqui na casa, pela sua delicadeza, pela maneira que ele vem conduzindo os trabalhos aqui nessa Casa Legislativa, pela prudência que tem com o rito dos seus projetos e os projetos que são votados por ele, pelo rigor que segue a nossa Constituição. E eu costumo dizer, Cláudio, para todo mundo, que eu não sei se o Hélio é melhor vereador, melhor médico ou melhor amigo. Porque agora confundiu tudo, porque o Hélio é uma delicadeza imensa em tudo que faz. Então, Hélio, essa simbologia que nós temos aqui hoje, dessa entrega desse diploma pelos 25 anos, não são apenas 25 anos de sacerdócio à medicina, são 25 anos de um sacerdócio cumprido à risca na medicina. Porque a medicina, Cláudio, é diferente de muitas profissões, sem deteriorar qualquer que seja outra profissão, O médico é médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês. E o Dr. Hélio sabe que, muitas vezes, teve que abrir mão do seu bem mais precioso, que é a família, para trabalhar. Então, o Dr. Hélio, ele atende até às 11 da noite, meia-noite, todos os dias, e faz isso com muito amor, sem nunca ter reclamado, eu estou cansado. Então, ele chega aqui, às vezes, com uma carinha mais abatido, mais... Hélio, está cansado? Não. Quando você faz o que você ama, você não cansa. Então, Hélio, só quero demonstrar publicamente que você também é meu médico, você é meu amigo, e você, com certeza, seria o meu vereador se eu não estivesse ocupando esse cargo. Parabéns, viu? Fernandinho, quero agradecer a você e a todos os nossos colegas vereadores que assinaram aqui esse voto de congratulações. Realmente, eu recebi, eu estava no meio do consultório, eu recebi um envelope, a gente sempre pensa no pior, né? Engraçado isso. Às vezes, é o que a gente fala, que é a famosa síndrome do vira-lata. A gente sempre se desvaloriza e pensa que a situação, que nós estamos numa situação pior. Recebo um envelope, grande, presidente. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, uma carta com aviso de recebimento. Uma carta com AR, eu digo, ih, lá vem problema, né? Já, sei lá, vem problema. Quando eu abri um diploma pelos meus 25 anos de exercício da medicina. Mas foi uma alegria tão grande que parece que foi ontem. E estava conversando esses dias com uma colega minha, que está no primeiro ano de residência, e disse, apesar de ter anos de formado, me sinto como residente de primeiro ano, Fernandinho. Porque a minha esposa até reclama. Chegou 11 horas da noite em casa, eu vou estudar, fico até meia-noite. Uma hora ela disse, vai dormir, você vai ter que trabalhar amanhã. Eu disse, mas esse é o horário que a gente tem para estudar, para se atualizar. Esses dias estávamos na Bahia fazendo um curso da USP, teórico, prático, uma unidade da USP na Bahia. E agora, no mês 9, em setembro, nós vamos para o Rio de Janeiro também fazer um curso. Nós estamos, assim como o irmão de Vossa Excelência, sempre aprendendo, estudando, reciclando. Mas, acima de tudo, fazendo o que amamos. O que amamos? Cuidando da saúde das pessoas. Prolongando a vida, porque a vida só quem salva é Deus. Prolongando a vida. E preservando a vida dos nossos amigos, até quando a gente convida para... Cadê o vereador Vinícius? Aqui, quando convida para vir aqui para perto da gente e sair de uma situação estressante, é por respeito à saúde de Vossa Excelência e pelo carinho que eu tenho à Vossa Excelência. Vereador Fernando Dini, você é um amigo, é um irmão, é um queridão. Você, sua família, sua mãe, seu irmão. Todo mundo. A palavra é uma só. Muito obrigado a você e a todos. não só por esses votos, mas por terem sido tão generosos, tão pacientes, tão tolerantes e com convívio. Tem me proporcionado um convívio tão agradável aqui dentro, no primeiro mandato e agora no segundo mandato, de um extremo a outro, de todas essas mesas, passando aqui por cima e todos os funcionários. Obrigado por não terem feito os meus quatro anos iniciais e esses quatro anos agora. desgastantes, ruins de convívio. Não. Que tenham... Obrigado por vocês terem proporcionado para mim um ambiente familiar, um ambiente respeitoso, um ambiente gostoso de se conviver. Muito mais importante que esses votos, que são importantíssimos. Mas por isso, pela amizade, viu? E por cuidarem também da minha saúde, fazendo com que o meu convívio com vocês seja sempre o mais agradável possível, como sempre foi. Obrigado a todos, gente. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Obrigado. Vamos com uma foto. Projeto em segunda discussão, 0327, do vereador Cristiano Passos, que acrescenta o artigo 15A358. Eu coloco em discussão, em encerrada discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto em primeira discussão, projeto de decreto legislativo, 4923, do vereador Dilan. Modifico o decreto legislativo, 1880, de 3 de setembro de 21, alterando a redação do artigo 4º. Eu coloco em discussão, em encerrada discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 359, 22, do vereador, do executivo, que dispõe sobre a criação do programa Rede Pet Solidário e da Outros Providências. Eu coloco, tem uma emenda da vereadora Fernanda também. Eu coloco em discussão. Então, vereador João Donizete, logo em seguida, vereadora Fernanda. Eu coloco em seguida. O som, o som, o som da tribuna. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras. Boa tarde, pessoas que estão presentes aqui nas nossas galerias. As pessoas que nos assistem pela TV Legislativa e pelas mídias sociais. Estamos tendo uma oportunidade... Boa tarde especial com quem está conversando agora, com a ex-vereadora e sempre vereadora Tânia Baccelli. Boa tarde, cumprimentá-la, agradecer pela presença aqui, Tânia. Obrigado. Esse assunto é um assunto até interessante, que é sobre os pets, sobre os animais. É um assunto interessante, tá bom? Obrigado aí pela sua presença aí, viu? Depois de uma... Manhã calorosa. Manhã calorosa, obrigado. E eu estava pensando em outro tema, estou com medo de errar o português, Caí, então vou seguir na linha da calorosa. Manhã calorosa aqui, politicamente falando, superinteressante, né, Nenê? Preciso ligar lá para o Tânia, não liguei ainda para o Tânia, vou ligar para o Tânia, vou cumprimentar ele lá. Vamos tratar agora de um assunto também que é interessante, que dispõe sobre a criação do programa Rede Pet Solidário e das Outras Providências. Fica instituído o programa de Rede Pet Solidário com os seguintes objetivos. Promover as condições para a satisfação das necessidades básicas dos animais, que por qualquer razão necessitem de amparo do poder público. Incentivar e fomentar a realização de ações voltadas ao bem-estar animal, realizadas exclusivamente pela sociedade civil, olha que importante, elaborar e desenvolver e fomentar por meios próprios ou através de parcerias junto a particulares, ações de coleta, pontos de arrecadação, distribuição de doações de insumos ao bem-estar animal, inclusive por meio de eventos e atuações em rede, por meio de estabelecimentos comerciais e assistir protetores e organizações sociais atuantes da causa animal, desde que regularmente cadastrado e sem finalidade lucrativa, por meio de doações de insumos ou fomento de eventos beneficientes para arrecadação voltada ao amparo dos animais. Bom, esse artigo primeiro já sintetiza o espírito da lei. Na verdade, é uma lei que substitui a Lei 12.183, de 11 de março de 2020, que institui o programa de banco de reação e das outras providências. Esta lei deverá ser revogada, se aprovado o nosso projeto de lei hoje em discussão, assim como o decreto do prefeito da época que regulamentou a lei. Esse novo projeto de lei que deverá se tornar lei, eu creio, ela amplia muito mais a maneira com que o poder público cria oportunidade para que as organizações sociais, as pessoas que são ativistas da causa animal e prestam ações de solidariedade a esses animais abandonados aí na rua, muitas vezes, e tantas outras pessoas ligadas à questão dos animais, principalmente dos animais domésticos, amplia essa possibilidade de parceria do poder público e cria um disciplinamento com relação a isso. Basicamente, a lei, o projeto de lei é esse, não tem muita coisa, mas ele melhora muito mais da atual lei que existe hoje, que tão somente criou o programa de banco de reação. Esse é muito mais possibilidade de doação de outros equipamentos, de outros atendimentos, de outros materiais, como, por exemplo, além da alimentação, abrigos, parceria com pessoas particulares que atuam na causa animal para que possam receber ração e outras formas, como, por exemplo, agora nesse período de inverno, alguns equipamentos para frio para esses animais que moram em situação de rua também, enfim, amplia as possibilidades de parceria da iniciativa privada, dos cidadãos e cidadãs, das organizações sociais ligadas à causa animal, de desenvolver parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba nessa área, nesse segmento, que é com relação ao atendimento dos nossos pets. Basicamente seria isso. Eu peço a aprovação dos senhores vereadores ao projeto de lei, outros vereadores deverão falar. A vereadora Fernanda tem uma emenda que trata do assunto, que nós encaminhamos pela aprovação da emenda também, porque ela vai dar transparência ao projeto junto às mídias sociais. E não vejo nenhuma dificuldade da aprovação da emenda. E vamos em frente, vamos ouvir os outros vereadores também. Obrigado. Senhor presidente, reservo o meu tempo. A Fernanda. Eu gostaria... A Fernanda, Vossa Excelência, se pudesse estar discutindo, eu vou deixar ele em discussão. O nosso tempo já se esgotou? Fica para a próxima. É para a próxima. Tudo bem. Ele vai ficar para a próxima. Vossa Excelência é a primeira inscrita. Está certo. Está bom? Eu gostaria que zeraça o painel. Nosso horário já se esgotou, meia-dia e quinze. Tem algum comunicado, por favor? E nós temos homenagem também, né? Vamos já passar. Assim que o Luiz fazer o comunicado sobre o nosso tropeiro, né, Luiz? Obrigado, senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, toda a população que nos acompanha. Volto a essa tribuna agora para falar sobre a nossa semana do tropeiro de nossa cidade, que começou ontem. Ontem começou a cidade. A semana do tropeiro, que está se desdobrando numa série de exposições, de palestras. Eu estive lá em Tararé, vereador, acompanhando a saída da tropeada paulista, que durante dez dias vai se deslocar aí, fazendo o famoso caminho das tropas, com os pousos nas cidades onde eles paravam para depois continuarem. que terminou se transformando em cidades. Nossas cidades têm aí uma média de 25 a 35 km de distância uma da outra por conta dos pousos dos tropeiros. Então, a cidade, temos exposição na biblioteca infantil, inclusive lá com o festival gastronômico, com a temática dos tropeiros. Temos no Cianê, temos aqui no hall, aqui da nossa Casa de Leis, que gentilmente, um acervo gentilmente cedido pela ACTC, que é a Associação de Cultura Tropeira de Serquilho, uma parceira que sempre está aqui com a gente. No dia 26 à noite, teremos a sessão solene, homenagem a esse povo que mantém acesa essa tradição, essa cultura. Temos duas meninas que estão representando Sorocaba, com 16, 17 anos. Estive lá em Tararé para cumprimentá-las e também nos despedi até o chegar daqui. Há vários prefeitos, vereadores, líderes, estarão juntos conosco aqui. E, no sábado, a comitiva chega em Sorocaba, toda tropeada, já certamente bem recheada com as outras comitivas das cidades. E, no domingo, nós teremos o tradicional desfile tropeiro, saindo lá do recreativo e vindo até o Parque das Águas. Então, acredito que sim, até Afonso Vergueiro. Aí eles acessam Afonso Vergueiro e vêm para sair na Avenida Dom Aguirre, para poder ir para lá, onde já estará funcionando também um festival de gastronômico no Parque das Águas. Vai ser uma festa muito bonita. Portanto, gostaria de convidar a população a que prestigie essas exposições. A Oceane é no piso 1, a biblioteca infantil. Nossa biblioteca aqui, principal, também está com uma atividade própria para a semana dos tropeiros. Não podemos deixar essa cultura tão especial. Sorocaba, através de um projeto de minha autoria, é reconhecida como a capital do tropeirismo, por conta da sua importância através da famosa Feira dos Moares e de um período que se estendeu por 200 anos, aproximadamente, fazendo todo esse transporte de produtos, sendo os mensageiros, os correios da época, as cidades mais importantes aqui do sul do oeste, do sul do Brasil, foram plantadas por esses guerreiros, esses intrépidos aventureiros que deram essa condição para que hoje Sorocaba fosse essa metrópole. Não podemos menosprezar isso. Muito obrigado. Deus abençoe e Sorocaba sempre. Antes de nós colocar os votos de congratulações, vereadora Yara, por favor. Obrigada. Obrigada. Senhor presidente, quem nos acompanha aqui pela TV Câmara, eu pensei que haveria alguma manifestação dos vereadores, mas pensei errado com relação à decisão da Justiça, inclusive nas manchetes hoje do jornal Cruzeiro do Sul, não ouvi as rádios de Sorocaba fazerem nenhuma manifestação a respeito disso, sobre a decisão pelo bloqueio de bens do prefeito Manga e afastamento do secretário Carrara, professor Carrara, que a gente já vinha denunciando aqui há muito tempo e pedindo, inclusive, CPI para investigar as contas na área da educação. Todo mundo fala que tem muito recurso, tem que gastar, sim, tem que gastar os recursos da educação de forma correta. Comprando prédios superfaturados não é correto. Comprar materiais inúteis para as escolas que atulham as escolas não é correto. Superfaturamento de compras também não é correto. Nos impediram aqui na casa de fazer uma CPI. A maioria do prefeito montou uma CPI que nunca deu satisfação, que não fez audiência pública, que não apresentou nenhum relatório, que seria justamente para investigar as compras e as licitações na área da educação. Não aconteceu nada e está aqui o resultado. As ações do Ministério Público que eu enviei também, o Conselho Municipal de Saúde, a investigação do GAECO com relação à compra do prédio inútil, inútil para ser a sede da Secretaria de Educação, estão todos hoje sendo investigados. e o prefeito com a justiça pedindo o bloqueio dos seus bens. Uma vergonha para a cidade de Sorocaba. O que a gente vê na área da educação é o pedido de contratação de mais profissionais, professores, auxiliares de educação, pessoal de apoio para as escolas, creches superlotadas, escolas que não suportaram o mínimo de chuva e ficaram alagadas, interditadas, com problemas sérios, que precisam de reformas. Precisamos de escolas novas, precisamos que escolas que foram entregues para entidades sociais terceirizadas paguem salários e pagam hoje salários aviltantes para os seus profissionais da educação. Deveriam ganhar, o projeto que apresentei nesta casa, pelo menos o piso salarial nacional, indicado pelo Ministério da Educação. Então, há uma vergonha o que está acontecendo para a cidade de Sorocaba, que vai estar nas manchetes do Brasil todo. E deveríamos continuar, penso que esta casa deveria fazer a sua tarefa básica, que é fiscalizar. Para mim, se coloca em suspeição quase todos os contratos da área da educação. Cito aqui, kit robótica, que é este que está sendo, que resultou no bloqueio de bens do prefeito, afastamento do secretário, 26 milhões, compra de uniformes escolares, que poderiam estar sendo feitos aqui em Sorocaba e na região, na Veradorito. Nós vamos debater isso, 90 milhões. Não sou contra a compra de uniformes, mas não da forma como foi feito. Brinquedos, playground de plástico que atulham as escolas, 65 milhões. O novo prédio da Sedu, que está sendo investigado pelo GAECO, 30 milhões, superfaturado. Palavra cantada, suspenso pela justiça, 22 milhões. Que nem, não teria, comprando CDs que nem teriam como ser utilizado nas escolas. Espaço Conecta. Vereador, um projeto para cuidar, um processo licitatório para cuidar de oito, sabe-tudo, 11 milhões. 11 milhões de reais. Livro paradidático, esse foi o mais recente. Quando o prefeito foi denunciado, ele estava fazendo um outro processo de compra de 40 milhões de livros para as escolas, na área de robótica e informática. Eu não sei, não se tem um convênio com a Uniso, com a Facens, com a Unesp, com o Fiscar, com o Parque Tecnológico para a gente dar robótica para as crianças e para os nossos profissionais da educação. E gastos milionários nessa ordem que resultaram em processos como esse aqui, ao prefeito de Sorocaba. Penso que essa Câmara deveria se debruçar e fazer a sua principal tarefa, que é investigar, que é fiscalizar o uso da verba pública. Fazemos audiências públicas aqui para prestação de contas, que a maioria dos vereadores não comparece. Dois ou três vereadores comparecem aqui para questionar. A maioria não vem, porque não dá a mínima para utilização do orçamento e resulta nisso em Sorocaba. Não ouvi nas rádios hoje nenhuma menção sobre isso. Ainda bem que o Jornal Cruzeiro do Sul, e parabenizo, conta a verdade para a população de Sorocaba sobre o que está acontecendo com as verbas da educação. Teremos novas licitações na área da saúde, que também estão sendo investigadas. Obrigado, vereadora. Também estão sendo investigadas. Então, que a Câmara faça minimamente a sua tarefa, que é fiscalizar o uso da verba pública. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra no nosso cerimonial. Vou passar para o cerimonial para eu já fazer isso. Presidente, eu poderia falar como líder depois, ou no Pinga-Fogo, ou eu queria falar umas... Não, mas deixa a pessoa, agora está na... Recebe, né? Deixa o primeiro, né? Então, pessoal, então. Tudo bem. Obrigado. Então, eu gostaria de passar para o cerimonial para poder fazer a chamada. Obrigado, presidente. Cláudio Sorocaba, nós chamamos aqui à frente o vereador Ítalo Moreira, autor desta homenagem, bem como os... integrantes, proprietários do restaurante Horse BBQ Smoking Grill, para receber das mãos do vereador Ítalo a devida homenagem. Queria aqui cumprimentar o pessoal da Horse. Baby Girl é um nome muito chique, mas é um estabelecimento que fica na região de Santa Rosália, sempre frequenta o local, local que tem um excelente atendimento, uma excelente qualidade. Estão há dois anos ali gerando emprego na nossa região, fomentando a economia local, oferecendo qualidade, bom preço, um atendimento excelente. Então, eu queria pedir até uma salva de palmas, porque empreender no Brasil é muito difícil e vocês estão conseguindo fazer isso com muita maestria. Então, eu pedi uma salva de palmas a todos aqui presentes para esses dois empreendedores sorocabanos que estão fazendo a diferença. E fico muito feliz e honrado. Vou passar aqui a palavra para a Paula. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vereadora Ítalo. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer pela equipe Horse BBQ, que eles fazem o trabalho todos os dias com muita dedicação, muito esforço. Aos clientes fiéis do Horse BBQ. e a gente se compromete a continuar todos os anos, se Deus quiser, gerando mais empregos e gerando a economia local, que é importante. E muito obrigada. Agradeço também ao doutor Ítalo aqui, ao Leandro, à Luciane, que está aqui a nossa gerente da casa, homenageando junto com a gente. Minha família, aqui é minha irmã, minha sócia. Então, isso é muito gratificante. E agradecer a todos vocês. Obrigado. Sou muito bom com as palavras, a gente emociona um pouquinho. Que é um momento que a gente... É um momento especial. É um momento bem gratificante para todos nós aqui. É, a gente fica na Santa Rosália, na Avenida São Francisco. Então, quem gosta de um bom churrasco, um churrasco americano, um grelhado, passa lá a conhecer. Quem não come carne também gosta de um vegetariano, um vegano, temos também. Então, convido todos vocês para estarem lá. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, a gente. Vamos bater uma foto aqui, convidar os familiares, os amigos aqui, os outros colegas vereadores para participar da foto. E aí E aí E aí Na continuidade das homenagens, nós iremos agora proceder a homenagem às entidades que foram certificadas com o selo social aqui em Sorocaba, iniciativa do vereador João Donizete, a quem chamamos aqui à frente. E chamamos ao plenário as entidades certificadas. Aqui a ação comunitária, os representantes da ação comunitária em Aíba, Gabriel Elias de Almeida, da ASCA, João Elias Cação, da Associação Amizadaria Solidária, Karen, todos aqui, por favor, por favor, todos aqui ao plenário. Da Associação Educacional Santa Rita de Cássia, Associação Rede do Bem, Casa Transitória André Luiz, Geração do Futuro Aprendizagem, Lar Monteiro Lobato, a Liga Sorocabana de Kickboxing e Arte Marcial. Os peregrinos do Cuidar, os representantes da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal de Sorocaba, ao SENAC, os representantes do SENAC, bem como da Sociedade Esportiva Aquática Sorocaba e do Instituto Arani Marquete. E também a senhora Luciana Semir, ela que é representante do selo social aqui em Sorocaba. O que é representante do Esportiva Aquática Sorocaba? O que é representante do Esportiva Aquática Sorocaba? Não, não todos, alguns em cima e outros embaixo. Não, isso, isso, tem junto. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecê-los pela presença aqui na nossa Câmara Municipal de Sorocaba e cumprimento a todos na figura da Luciana Suemi, digna representante do selo social na cidade de Sorocaba. Mais uma vez, acabamos esquecendo, Luciana, seria importante nos próximos que estejam representantes também do fundo social, que é o grande parceiro de vocês nesse evento. Então, eu vou, esse é o terceiro grupo de pessoas que nós trouxemos aqui na Câmara, para fazer uma homenagem pela participação de vocês e pela certificação no selo social de Sorocaba. Então, até de uma maneira didática, eu vou falar novamente aquilo que talvez vocês estão ouvindo hoje, mas os grupos anteriores tiveram a oportunidade de ouvir, que é uma pequena explicação com relação à questão. O selo social Sorocaba é uma instituição que foi fundada no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, Luciana, é na cidade? Acho que, creio que sim, na capital, né? Bom, foi no estado de Santa Catarina, é uma instituição que certifica as organizações sociais, os projetos da iniciativa privada também, ligados à questão social, assim também como as instituições governamentais que desenvolvem projetos voltados à cidadania nos mais diversos segmentos e que tem como parâmetro as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Da ONU, que é a Organização das Nações Unidas e que é uma referência para qualquer instituição em nível mundial, é como política pública. Então, nós ficamos felizes de estar fazendo essa homenagem. Vocês foram certificados com o selo social no exercício de 2022, receberam, e eu pude participar, assim como outros vereadores, vereadores da Casa de Leis, da entrega e da homenagem a essas instituições, da iniciativa privada, das organizações sociais e do poder público. E nós fizemos esse gesto simbólico, singelo, né? Acompanhado com a Luciana, de entregar esse voto de congratulações. Então, somente o voto de congratulações. Mas ele tem uma representação muito forte nos dias de hoje para nós, como instituição Câmara Municipal de Sorocaba, porque, na verdade, cumprimento a vocês como uma forma de estímulo, humildemente falando, para que vocês continuem trabalhando em prol do bem comum dentro daquela visão global que nós temos das 17 itens, né? Que focam o desenvolvimento sustentável a ser alcançado, inclusive, até o ano 2030. É um grande desafio, na verdade, um grande desafio para toda a humanidade. Mas nós temos que fazer o exercício de fazer com que as coisas possam acontecer e que possamos implementar essa consciência coletiva de que é importante que possamos continuar desenvolvendo, mas com base e sustentação ambiental, que é imprescindível, porque senão o planeta não vai aguentar. Então, muito obrigado pela presença de vocês, estarem presentes aqui na Câmara. Hoje teve um embate importante, que é importante sim, muitas vezes as pessoas falam que coisa ridícula. Não, não, não. O espaço democrático nosso é esse, o fórum de debate é esse, o fórum de discussão é esse, o fórum de xingamento é isso. O que nós não podemos é criar um clima de ódio, que muitas vezes hoje está um pouquinho implementado na sociedade em nível mundial, até através das redes sociais, mas o fórum de debate, o maior espaço, o solo sagrado do nosso espaço democrático, da sociedade brasileira, está aqui no espaço democrático da Câmara Municipal e das Câmaras Municipais de todo o nosso país e de todos os países democráticos. Então, obrigado. Então, recebam com carinho essa homenagem, essa singela homenagem. Gostaria de convidar a Luciana, que toda hora que eu olho para ela, eu lembro, falo Sueli, porque eu tenho uma amiga minha que se chama Sueli e tem uma amiga minha que se chama Luciana. E as duas também são Suemi e não são ela, é lá do Éden. E gostaria de, então, fazer essa... É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo? Vamos lá. Então, eu farei a leitura de um voto de congratulações, de um voto de congratulação, que é de mesmo teor para todos os demais aqui representados. Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo, votos e congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 9 de fevereiro de 2023, homenageia a Sociedade Civil, Ação Comunitária em Aíba, que, aliás, eu conheço muito bem, viu, jovem? Lá atrás, quando foi fundada, lá, era pelo rapaz lá. Como que é o nome do meu amigo lá? Depois eu lembro o nome dele lá. Depois eu lembro o nome dele. É a requerimento do nome do vereador João Donizete Silvestre, consignando na ata dos seus trabalhos, votos e congratulações pelo certificado do selo social Sorocaba, em evento realizado no dia 9 de fevereiro de 2023. Assina como autor o vereador João Donizete Silvestre e assina como presidente o Cláudio de Sorocaba. Parabéns, jovem. Vou convidar o Ítalo para entregar esses votos e congratulações, juntamente com a Luciana Suemi. A próxima entrega, nós informamos aos certificados, aos homenageados, que será procedida da mesma forma. A pessoa vem, recebe aqui na frente, faz a pose para fotos, retorna ao seu local para depois fazermos uma foto geral. O próximo que receberá a homenagem é a instituição Hades. Então, chamamos o senhor Valdir Fernandes para que receba aqui. A vereadora Fernanda Garcia vai participar desta homenagem. A próxima entidade que será homenageada é a Asca. Chamamos, então, o representante do senhor João Elias. Vereador Ítalo, por favor. A próxima entrega será para a Associação Amizadaria Solidária, aqui representada pela Karen, que é a vereadora Iara Bernardi, fará a entrega. A próxima certificada é a Associação Criança Feliz de Sorocaba. A senhora Rosana receberá das mãos do vereador Silvano Júnior. O vereador Ítalo Moreira fará a próxima entrega para a Associação Educacional Santa Rita de Cássia. Chamamos agora à frente a senhora Silmara Araújo, representante da Associação Rede do Bem, para receber das mãos da vereadora Fernanda Garcia e vereador João Donizete a sua homenagem. A próxima entrega, chamamos à frente a senhora Raiane, pela Casa Transitória André Luiz, para receber das mãos da vereadora Iara Bernardi e vereador João Donizete a devida homenagem, juntamente também com a senhora Luciana Suemi. Pela Geração Futura Aprendizagem, a senhora Maria Isabela receberá das mãos do vereador Ítalo Moreira. Agora é a vez do Lar Monteiro Lobato, aqui representado pela Cristiana. Cristiane, a vereadora Fernanda Garcia fará a gentileza da entrega. A próxima entrega será recebida pelo senhor Valdir de Mello, representando a Liga Sorocabana de Kickboxing e Arte Marcial, será realizada pelo vereador Nenê Silvano. A próxima entrega para o Peregrinos do Cuidar, aqui representada pelo doutor Paulo Bispo, a vereadora Iara Bernardi fará a gentileza da entrega, juntamente com o vereador João Donizete. Representando a Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal, o senhor Gentil César receberá das mãos do vereador Ítalo Moreira, juntamente com o vereador João Donizete, a homenagem à Secretaria pela certificação do selo social. Senhora Daniele Tomás receberá, representando o Senac, das mãos da vereadora Fernanda Garcia e vereador João Donizete. representando a Sociedade Esportiva Aquática Sorocaba, receberá das mãos da vereadora Iara Bernardi a devida homenagem. A próxima entrega será para o Instituto Arani Marquete. A senhora Luciana Semir receberá, das mãos do vereador Nenê Silvano e vereador João Donizete, a homenagem pela certificação do selo social. Iremos agora para uma... Nós ouviremos agora as considerações da Luciana. Muito feliz com a oportunidade que nós estamos tendo aqui e fechamos o nosso ciclo de 2022. Parabéns a todos, a todas as organizações que fazem parte da Agenda 2030 representando Sorocaba. Parabéns. E assim, a gente trouxe um mimo para o vereador. Opa! Beleza! Uma singela homenagem. Gratidão por tudo, por estar sempre tão presente conosco. Muito obrigada por tudo. Obrigado, Luciana. Olha lá. Quero ser. Aí eu quero falar assim. Obrigado, Luciana, por a oportunidade. Sabe que eu sou apaixonado por plantas e, em especial, por orquídeas. Então, realmente, é um presente que é para o resto da vida. Pode ter certeza absoluta cultivando ela. E cultivando da mesma maneira que eu, quando você está cultivando esta orquídea, eu quero que vocês continuem cultivando esse espírito de coletividade e de servir pelo bem comum, sempre com essa visão, agenda 2020 e 2030 em prol do bem comum e da sustentabilidade da nossa cidade e, consequentemente, do nosso planeta. Parabéns a você, Lu, por capitalizar de uma maneira tão abençoada essa visão aí do selo social, que com certeza vem dar qualidade nos serviços prestados por essas instituições que prestam serviços importantes aqui para a nossa cidade. Parabéns a todas e todos. E os abençoados a todos. Muito obrigado. Vamos, então, para um registro final de todos os homenageados e certificados com a participação das vereadoras e vereadores presentes e também da assessoria do gabinete do vereador João Domizete, que tão trabalharam para esta situação da certificação pelo selo social. Bom- buses. Bom-uda. Bom-ud- falla em seguida. Bom-ud-falla em seguida. Feliz belicitaânica no prisão. Bom-ud-falla em seguida. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Eu vou falar ali embaixo. Ele mora lá, o jovem. Oi. Ah, é. Ele mora lá. Então, é a entidade que ele representa. É a entidade que ele representa. Não, não é não. É a associação comunitária. Hã? Hã? É, não, é. Conheço, passava lá e ia frequentar uma igreja. Com a palavra, o vereador Nenê Silvano. Obrigado, João. Primeiro, boa tarde a todos. Parabéns, viu, João? Eu e o irmão do Roni. Parabéns pela homenagem ao pessoal aí. Parabéns. Não, é merecido, né, Nenê? Deus abençoe. Você sabe que sou fã e sou fã do pessoal aqui também. Obrigado. O meu vai ser rápido, João. Para mim, não deu para ir sábado lá no... Lá na inauguração da 3 de março. Eu começo no pontapé inicial. Não sei se você foi lá. Você foi, né? Estava lá. Essa é emblemática, né, Nenê? A gente tinha que ir, não? É, infelizmente. E a maior obra aqui do governo. Infelizmente, não deu para mim ir, que teve um problema. Que pena, é verdade. Mas hoje eu acho que vou lá. Tem um pessoal lá me esperando lá. Legal. É, porque você atua lá na comunidade, né? Vou fazer um vídeo lá e vou conversar com o pessoal lá. Queria dar os parabéns, não só para o vereador Silvano, mas para todos os vereadores que lutaram há tanto tempo lá. Meu tio que teve chaca lá há anos. Hoje é falecido, mas a minha família a vida inteira vendeu pão lá. Meu tio era padeiro. Irmão do meu pai, Sábio Lolo. Então, tenho um carinho especial ali pela Aparecidinha. Estou me preparando agora para a Romaria. Estou correndo uns seis, sete quilómetros todo dia para ver se consigo chegar lá. Quer ir ter uma vez. Aí eu cheguei com a mão. Minha aliança, não conseguia ter a aliança do dedo, porque encheu a mão, encheu o pé. Mas consegui. Glória a Deus, consegui. Então, dar os parabéns para o prefeito Manga. É um sonho de tanto tempo, né, João? Verdade. Você sabe. Bem lembrado. Tanta coisa. Bom, faltará oportunidade. Até porque essa obra é uma obra longa e importante. Mas começou o pontapé nesse ano. Legal, sem dúvida. Passaram tantos perfeitos aí que prometeram, que tentaram fazer e não conseguiu. Tentaram, na verdade. Não vou falar prometer, porque tentaram fazer e não conseguiram fazer. Tentaram, é. E o Rodrigo Manga, no mandato dele, já começou. Deus é absurdo que fosse ele. Junto com o apoio da população, junto com o apoio desse parlamento aqui. Verdade. Outra coisa, João, queria agradecer também. Hoje é só para agradecimento. Hoje, a partir de agosto, recebido uma notícia, o Manga me mandou aqui no meu zap, é o secretário, né? Sobre a troca de lâmpada LED ali na Avenida Eto'o Bernardes. Queria agradecê-lo. Esse dia eu estava nervoso, porque a gente cobra. A população nem cobra também. Eu só quero agradecer. A partir de agosto, começa. Falei ontem com o Darwin. Vou ter uma reunião, acho que amanhã, com ele, às 14h. Às 13h vai ser com o secretário de esporte também. Eu quero agradecer. Então, a gente tem que cobrar, mas tem que agradecer. Porque estava tendo muito assalto. E a cidade tem que ficar inteirinha branca, né? A Yara que fala. O prefeito falou que vai ser inteirinha. Vai, vai ficar. Nenê, precisa passar pela Avenida Independência. Claro. Independência também. Não é um privilégio. Foi uma emenda, eu consegui a parte. Eu sei. Eu sei que você é trabalhador, João. Eu sei que você trabalha por... Não só pelo Ed, Cajuru, por Sorocaba inteira. É verdade. Obrigado. E, Última, queria agradecer a visita do Padre Vaguinho, que esteve aqui também. Veio aqui no meu gabinete. Queria agradecer. Ele me pediu um negócio aí. Prontamente foi atendido. E eu quero agradecer, do fundo do meu coração, Padre Vaguinho, que leva 30, 40 mil pessoas, com cada reunião aí no Baieté. Então, vou dar um beijo para ele, um abraço para ele. E que Deus abençoe ele. Tenho dito, presidente. É só isso. Só agradecer hoje. Obrigado, Nenê, pelas palavras. Eu não poderia passar em colo sem também poder falar. Eu participei lá no sábado e realmente foi um... Nós estamos esperando essa duplicação há 20, 30 anos. Claro. Eu esqueci de citar... É uma obra importantíssima para o desenvolvimento dessa região. Eu esqueci de citar o Dimas, acho que o Dimas... O Dimas estava lá, o Paulo Caminhão, o Juari... O Albert, a Cidinha, a Cidinha. Então, tanta gente lá que esperava isso aí. Parabéns. Então, eu não poderia... Só que não deu para mim. Infelizmente, não deu para mim. Vai estar agora a tarde lá na comunidade. Está bom. Tenho dito, presidente. Mais cumprimento e agradecer ao prefeito Rodrigo Manga e a toda a sua equipe. Através da Jéssica, que ontem fui ligar para ela, não quis dizer que passou mal. Vou dar uma ligadinha para ver se está melhor agora. E cumprimentar e agradecer ela, pelo menos ela, o Darwin e o Pasquini, que são os secretários mais ligados à questão dessa importante obra, que vai dar um plus no desenvolvimento da Parecidinha e toda essa região aqui do Alto da Boa Vista. Parabéns ao prefeito, a toda a sua equipe. Parabéns à cidade de Sorocaba, que merece obras importantes, iguais ou melhores até que essa. Uma boa tarde a todos. Deus abençoe a todos e todas. Parabéns ao prefeito e parecidinhas. Ouvir ao loipiranga as margens tráceidas, de um povo herói cobrado, vento um pante, E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, um sonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, sorte, padre do colosso E teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mudas do Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol Resplande-te Pátria amada, Brasil Comérrez-te Questa região De aguanta amada, Brasil Assume Per na Emre R Deitado eternamente, vem-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras com o Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mas da vida Teus risonhos lindos, campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Pão, pátria, amante, rola, caro, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Bendiga o verde louro desta flâmula Mais no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge a luna Devei-me quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras brilhas do Brasil, pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Legenda Adriana Zanotto